Não Brinque de Amor Comigo As corridas tapeiam Mas se vão com o vento Os atos são mais importantes E mais convincentes Há tempos deixamos a fase De adolescentes Amor eu preciso ancorar E o porto seguro Não posso ver meu coração Dando gritos no escuro Por isso me disse Eu sou seu amor de verdade Não dá pra viver esperando Pela sua saudade Vem, vem pra ficar de uma vez Eu te quero a toda hora Amor, não vai embora Amor, não vai embora Vem, tira a solidão de mim Fique aqui, não vai embora Seu lugar é nesse Coração que chora Amor, eu preciso ancorar Em um porto seguro Não posso ver meu coração Dando gritos no escuro Por isso me diz Por isso me disse Eu sou seu amor de verdade Não dá pra viver Não dá pra viver esperando Vem, tira a solidão de mim Vem, tira a solidão de mim Fique aqui, não vai embora Seu lugar é nesse Coração que chora Vem, vem pra ficar de uma vez Eu te quero a toda hora Amor, não vai embora Amor, não vai embora Vem, tira a solidão de mim